Bom, então, dentro da escola, eu tenho, as crianças vão participar das atividades escolares. Dentro da prática escolar, é impossível você participar de uma situação de ensino, se você está em uma escola, a não ser vivendo a prática escolar, que é uma prática social, institucional. Então, para eu aprender a ler, eu vou participar dessa prática. Eu não tenho que saber o que é aula? É ou não é? Quando eu entro dentro da escola, eu não tenho uma ideia do que é escola? Qualquer que seja ela, tem uma ideia do que é escola. Depois eu não vou participar de aula? Então, aula é uma prática social. A maneira como ela vai se organizar é uma discussão que a gente faz. Mas que aula é uma prática social? É. É uma circunstância comunicativa? É. E é uma circunstância comunicativa que tem características muito fortes. Tem alguém que está lá para ensinar, para fazer a interiação entre o sujeito e o conhecimento. Tem alguém que está lá para aprender. Está certo? Isso, em qualquer aula, isso existe. Qualquer escola tem aula. Então, essa é uma prática social e o sujeito tem que aprender a participar dela. Quando ele entra, ele ainda não aprendeu. Então, ele vai aprendendo. Ele traz uma imagem do que seja. Porque o pai fala, a mãe fala, o tio fala, o irmão fala. Aí ele aprende. Agora, a escola, por ser uma instituição que ensina, tem que tomar como objeto de ensino as práticas que acontecem fora dela também. Porque ela não tem que ajudar o sujeito a participar das práticas todas. Porque isso é condição de cidadania hoje. Participar, por exemplo, se a gente pega, lembrar, aquela coleção de imagens que eu trouxe sobre as práticas sociais. Juntar com tudo aquilo que vocês sabem das práticas sociais que existem. Eu vou ter que trazer essas práticas sociais para dentro da escola e tomá-las como objeto de ensino. Certo? Com tudo que elas têm que envolve a participação do sujeito. Então, eu preciso, eu quero que os meninos façam um seminário. Puxa, então, como é que acontece um seminário? O escolar e o que não é escolar. Onde acontece seminário? Em que esfera? Só na esfera acadêmica? Na esfera jornalística acontece seminário? Na esfera política acontece seminário? Que seminário eu vou trazer para tomar como objeto de ensino? Que debate eu vou trazer para dentro da sala de aula para ensinar os meninos a debaterem? Debate acontece só na esfera acadêmica? Na política acontece? Na jornalística acontece? Aí assim vai. Outro dia mesmo, na verdade, aí não era debate. Da MTV. O ministro da Educação foi participar de um debate. Da MTV, aquele que é coordenado pelo Lobão. Não sei se vocês já assistiram esse programa, mas eu, como trabalho com alunos de todos os seguintes de ensino, eu assisto tudo que se possa imaginar na televisão, porque eu tenho que saber o que as pessoas assistem. Mas esse programa do Lobão, por exemplo, levou o ministro para discutir o novo vestibular e o Enem. Então, foi muito interessante. E é um debate. E é um debate que acontece numa esfera que não é a esfera acadêmica, que é a esfera jornalística. Então, é muito interessante da gente trazer essa situação. E, por exemplo, trazer um debate para dentro da sala de aula para ensinar como participar de um debate, pressupõe que eu tenha corpos de debate. Então, que eu tenha debates gravados para as pessoas verem como é, analisarem, etc. Talvez como uma forma de proceder, comparar um debate organizado assim com um debate organizado para outra finalidade. Por exemplo, debate político tem outra finalidade, portanto, ele é organizado de outra maneira. Mas, enfim, trazer essas situações para dentro da escola é função da escola. Porque ela vai ensinar, ela precisa ensinar as crianças a participarem de práticas sociais mediadas pela linguagem, pela leitura e pela escrita. Nós estamos falando de leitura, então de leitura. Que práticas sociais que existem fora da escola, ela tem que trazer para dentro. Aí ela tem que tomar essas práticas como objeto de ensino. Então, se a gente acredita que ensinar a ler é uma prática social, a gente tem que trazer as práticas sociais todas para dentro da escola e tomar como objeto de ensino. Isso não significa que a cada vez que um menino ler ou que um menino escrever, eu tenho que ter um produto necessariamente orientado para fora da escola de verdade. Eu posso simular, eu posso fazer de conta. Escreva como se você fosse o Fernando Bonassi para publicar uma crônica na Folhinha de São Paulo. Está certo? Faz de conta. Você ficcionaliza uma situação que é uma situação que existe de verdade fora da escola. E aí as crianças participam. Ou então, agora, leia como se você fosse ler na cerimônia de formatura, de encerramento desse curso, por exemplo. Ou leia como se você fosse ler para apresentar uma questão que precisa ser considerada pelos vereadores na Câmara Municipal. Então, você pode trazer essa questão, essa situação para dentro da sala, sem de verdade as pessoas irem lá e lerem na Câmara dos Vereadores. Ou aquele outro exemplo que eu dei. Então, a prática de fora da escola tem que ser trazida para dentro da escola, de diferentes maneiras. Aí os tratamentos didáticos é que a gente precisa estudar. Bom, isso tem a ver com aquela primeira questão que vocês pararam para pensar sobre, lembram? Então, é uma prática social, ao mesmo tempo tem um componente, um processo individual que está implicado nela. E nesse processo individual e social, muitos conteúdos estão implicados. Em especial aqueles que a gente conversou até agora. E quais foram? Procedimentos de leitura, comportamentos de leitor e capacidades de leitura. Isso por si só já merece uma grande discussão. Porque na prática pedagógica, a gente tem autores que discutem tudo isso que eu falei com um único nome, que é comportamento leitor. e tem gente que, num determinado momento dos estudos, chamou alguns desses comportamentos de estratégia cognitiva de leitura. E hoje já tem gente que discretiza os três. Então, essa é a discussão que eu vou apresentar agora para vocês, que vai sustentar aquilo que a gente foi dividindo, foi discretizando, digamos assim, identificando ao longo da nossa conversa. E, além disso, essa articulação que eu acabei de fazer para vocês, está num documento que o MEC e o INEC lançaram agora. Está dentro do... Já está no site do Ministério da Educação. Eu gostaria até que vocês lessem. Eu, Bia Gouveia, e a Tereza Tedesco, nós elaboramos um documento que, na verdade, fala sobre o SARESP, mas dá orientações para os professores sobre como compreender os conteúdos de leitura. E, nesse documento, que já está disponibilizado no site, essa discussão está organizada num texto. Então, eu recomendo que vocês abram, acessem e leiam, porque lá, esse texto está bem organizado mesmo. Depois, ele parte para uma discussão dos itens da prova, etc. Mas tem toda a discussão teórica sobre capacidade de leitura, comportamento leitor e procedimentos de leitura. Isso está organizado lá. Mas, se vocês entrarem no site do MEC, cliquem em INEP, depois veem publicações, prova Brasil Saeb, vocês vão encontrar um documento que é orientações para os professores sobre a prova de língua portuguesa. Então, recomendo que vocês leiam, porque, de fato, fica um documento muito interessante. Tem uma parte inicial, introdutória, que fala da prova, e depois tem a discussão sobre leitura. Eu recomendo, em especial, essa parte, a discussão sobre leitura, que é isso que a gente está discutindo hoje. Tá bom? eu recomendo que a gente está discutindo hoje. eu recomendo que a gente está discutindo hoje.